Minas Gerais se prepara para enfrentar o segundo ano epidêmico que fala consecutivo, né, para a dengue e chikungunya. Com o objetivo de conscientizar a população e auxiliar as autoridades de saúde quanto à prevenção, o encontro é realizado pela Secretaria de Estado de Saúde na região Nordeste Mineira. É, o Miguel Brás está chegando aqui para trazer informação lá do Nordeste para a gente, ô Miguel. Pois bem, Nicoméides, o encontro acontece na cidade de Teófilo Ottoni, na FENORTE, a Fundação Educacional Nordeste Mineiro. Começou hoje, sete e meia da manhã e vai até às cinco da tarde e acontece nesta quinta-feira também no mesmo local. Este evento reúne os profissionais da saúde, secretários, os 57 secretários municipais de saúde dos municípios que fazem parte da macro-região de saúde nordeste. Além disso, também participam os parceiros do governo de Minas. Como já foi adiantado o objetivo, a proposta é apresentar o cenário epidemiológico das arboviroses na macro-região do Nordeste Mineiro. Ainda uma das propostas é a discussão e a definição de uma ação conjunta para a eliminação do Édice Egipte. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, nos 57 municípios da macro-região de saúde nordeste, até o dia 4 deste mês foram registrados 5.493 casos prováveis de dengue, desses sendo 1.016 casos confirmados. Nenhum óbito foi confirmado, mas 3 mortes por consequência da doença, ou melhor, 3 mortes em investigação para a doença ainda estão em andamento. Só lembrando que este evento acontece hoje, quarta-feira e amanhã na FENORD. E com o tema principal, a qualificação de arboviroses, manejos clínicos e planos de contingências, que é promovido pelo governo de Minas. E claro, também nós, população, a gente precisa fazer a nossa parte, eliminar qualquer foco do Édice Egipte. Nico? Esse mosquitinho está dando trabalho para a gente aqui, viu Miguel? Não é brinquedo não.